Neste capítulo, temos a disposição das tribos de Israel no acampamento, de acordo com a ordem dada pelo próprio Deus. As tribos de Israel foram ordenadas a acampar ao redor do tabernáculo. Três tribos de cada lado. Ao oriente, sob a bandeira de Judá, estavam Judá, Issacar e Zebulon. Cada tribo tinha seu próprio líder militar. Essas tribos tinham 186.400 homens. Ao sul, sob a bandeira de Rubem, estavam Rubem, Simeon e Gade. O arraial de Rubem tinha 151.450 homens. Ao oeste, sob a bandeira de Efraim, estavam Efraim, Manassés e Benjamim. Este acampamento contava com 108.100 homens. Ao norte, sob a bandeira de Dan, estavam Dan, Azer e Naftali. Estes tinham 157.600 homens. As tribos tiveram que marchar na ordem dada, o acampamento de Judá I e assim por diante. Os levitas marcharam depois de Gade e antes de Efraim. Um dos propósitos do censo foi a organização do campo em um plano de marcha. Nesta organização, havia um esquema de relações intertribais. A estrutura de uma cidade com endereços onde localizar pessoas, um plano de marcha para o movimento, para que o movimento fosse ordenado, um programa de adoração para que as atividades e os interesses religiosos, políticos e militares do povo não fossem irremediavelmente separados. Era significativo para a distribuição das tribos que o tabernáculo da reunião estivesse no centro. Sabe por quê? O povo de Israel nunca deveria esquecer que Deus estava no meio de seu povo. É importante notar também que cada tribo teve que acampar ao lado de sua bandeira. Em nossa caminhada pelo deserto desta terra, devemos obedecer às ordens de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer nos organizar de tal forma que avancemos mais e melhor. Que o Senhor abençoe você, a sua família e as suas atividades no dia de hoje. O Senhor abençoe você, a sua família e as suas atividades no dia de hoje.